Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de ver Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você E entender o quanto te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de ver Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Bora, velho! Bora, velho! Bora, velho! Bora, velho! Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto eu te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega aí meia hora Pra matar nesse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto eu te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega aí meia hora Pra matar nesse clima Você vai ver Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Chega aí meia hora Vai! Áudio enviado com sucesso Olha o sonho do Xandinho Vai! 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 Aperta! Chava! Cadê um grudinho da Xaragã? Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar no paredão Comida a sovinha pra guiar o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou ligar no paredão Comida as meninas pra guiar o rabedão Presta atenção na minha, do que eu vou ligar Presta atenção na minha, Jornalina, vai balão Kika, 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 vai com a mão no paredão Kika, 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 vai com a mão no paredão Vai aqui, 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 vai com bombom no chão Que saúde, Orleans, que saúde! O Gordinho de Arapiraco, o dragãozinho de Nova Alagoas Quem gostou faz barulho aí Junte-se o tema do Sergipe, ETN, João João, 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 João É o comandante E tá pensando que eu sou o quê? E sempre cria, eu quero, não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa loja Mas tá brincando comigo É uma remora gostosa Só que deu pra você Oi Eu te liguei, deve dar ocupadinha Oi, tudo bem, tá com outro contadinho Oi Eu te liguei, deve dar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Oi, oi E quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar Oi, o Gordinho de Arapiraco Quem mandou você faz isso não Eu acho que essa doida tá brincando comigo Ela remora gostoso Já deu pra você Oi Oi Tudo bem, deve dar ocupadinha Oi, tudo bem Eu te liguei, deve dar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? 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 Olha o Gordinho de Arapiraco Olha o Gordinho de Arapiraco Olha o Gordinho de Arapiraco Oi Oi Outra promoções Pegado futebol clube Vamos adotar você Suba Toto pula E aí Desce no cavalo, corte o paredão 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 O nome dele é Johnny Beat O rei das novinhas Você cai com Vai, Marquão Marquão, Chiquito Boy Olha quem cai uma vez Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só Mas se você se diz amor do tanto Você sabe fazer de me dar esse amor do tanto Que me dá prazer Você vem e vai Eu quero Olha o centro e comandante como é que fica Você fica Me iludindo Só me iludindo E eu fico Silvano Silvano no bagaíno Você fica Me iludindo Me iludindo Só me iludindo E eu fico No pico No bar Quem é quem? Fala, bebê! Sou de avião Quem? Sou de avião Quem? Fala comigo, bebê Beleza, moral É o Editar Vai Vai lá quem cai uma vez Vai cair três No borde aqui Mais, mais uma vez Quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra mim Se você se diz amor do tanto Que você sabe fazer Me desce Mas você vem e vai Eu quero Veja o peço Vem E você fica Me iludindo Só me iludindo E eu fico No pico No pico De caminho 沒有 Só me iludindo E eu fico No Mal caído Quem é, quem é, quem é? Quem é, quem é, quem é? Olha que eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a cota, tá aumentando os sintomas Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Meu peito tá doendo, tá doendo, tá Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Vem ter uma torteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e... Já me senti Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a cota, tá aumentando os sintomas Meu peito tá doendo, tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Olha meu peito tá doendo Tá doendo, tá doendo, tá Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Meu peito tá doendo, tá doendo, tá Tomara que seja infarto Com amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Meu amigo, meu amigo adete tá aí, mas não vejo pra ela já Yeah, já comandante Meu amigo lindo na frente aí, não tá escondido hoje Pareceu, hein lindo Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Vai, piada, investigação Vai, piada, piada, piada Te pega, piada, 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 pray É um dragãozinho, né Godinho? Vai Do jeito que tu gosta, de pé, de lado Eu sei, tudo nessa vida um dia passa Mas eu vou deixar a vontade, tenho passar Meu bem, dinheiro era o goberna hoje Tentado com massa e só dirá Junte, cê tem E pique melhor na área do corpo de forrozê Cê gosta do estilo e dá Te pego de jeito, mas não fica Vai, vai E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele De pé, pé, de lado E vim nesse rabo Vai vocês E daquele jeito que tu gosta, de pé, de lado Esse rabo Prefeitura municipal de Rui Palmeira, minha amiga G.R. Se é o comandante Praça pública, festa Pega do feijão Traz só o carro pra mim ETN e gravações juntos CD João Edson Toma nos peitos Vai Sopa Produções Chega de avião Cadê as meninas de Senador Rui Palmeira Solteiras? Se é o comandante Vem Vai Diz que tão nem aí Cadê, 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 cadê Vai Olha que sai, sai Sai da minha mente Então sai, sai, sai Todo comandante Tá tocando Tanto ringue diferente Quo, 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 quo Então Então sai, sai Vai, bonita Então sai, sai Sai da minha Alisaldinho, vamos juntos Vai Eu vou na trabalho Vai Sona Sona Lida Chama, chama Muito bom, muito bom, muito bom Vai A noite A noite J.S. no piano é ele Olha esse Vai, dá, ó A minha Beleza, moral A minha Onda Já Empate 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 Então sai Sai da minha Alisaldinho Então sai Sai da minha Alisaldinho Vai Eu vou na Tama Eu 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 Vai Sai da minha Alisaldinho Então sai Sai da minha Siem Alisaldinho Eu vou na Dava Eu 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 Vai 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 Sou comandante Senado Rui Palmeira Viva Prefeira do Número de Pontega, Jânio Sousa Vai, pega a data do Xande Eu sou comandante Xande Avião Solta Avião, vai! Olha a galera da Bahia, Ceará e Alagoas E no meu Pernambuco, a Paraíba é terra boa No Piauí, Maranhão e RM A galera do Sergipe também vem dançar com a gente Oi, bom amor, bebê, mas eu falo Toma cachaça na frente do paredão Tá clodindo essa pancara Mulherada beba, a mulherada louca Se pegar um agarrafa e o DJ já tá Toma, Toreza! Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, Tomaćice! Fará se tava com saudade, agora eu voltei O bonde com o Xande A pisada é de rei Essa batida é a sensação, eu quero ver as meninas Nascendo até Júnior, Sedena, do Sergipe Vai, 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 vai Vai na Galinha, na Bahia, na Cidara e na Alagoa No meu Pernambuco, Paraíba, terra boa No Piauí, Maranhão, meu RN A galera do Sergipe também vem dançar com a gente E vamos beber, vamos tomar cachorra Tá na frente do paredão, sacudindo essa pancada A mulherada vem pra mulherada louca Aí o pelino lá na frente, vermelhinho, ó minha boca Toma toda, toma toda, toma toda Toma toda, toma toda, toma toda Toma toda, toma toda Vai, 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 vai Agora eu voltei, o bonde, o do Chani, é Olha que essa batida é a sensação Bili X e da aventura junto com o Chani, a minha Vai, 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 vai Tem alguém cansado aí? Quem é lá agora, levante a bola em cima, por favor Vai começar o decolor do comandante Contem comigo Um, dois, vai, vai Para, vai Para, vai Olha, esse aqui é o novo hit que a galera vai tocar Prepara a JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai, sem explosão Só quem é alagoano, levante a mão e dá um brilhão Diretamente o senador Rui Palmeira Quem tá feliz, levante a bola em cima Olha agora, hein Eu quero ver Todo mundo com balançar, senador Um, dois, três, tira o pé Javião Olha, esse aqui é o novo hit que a galera vai tocar Vamos lá, pésão Preparar o celular Tira, tira o pé no chão Tem alguém cansado aí? Quero ver agora quem vai tirar o pé no chão com força Faz o que tu quiser Abraça o amigo, joga a bebida Eu quero ver Quem é alagoano, levante as mãos Tira o pé Um, dois, vai, vai Vocês estão cansados? Eu posso continuar? Se gritar bem alto não vou falar não Tira, tira, tira o pé do chão Quem gostou, levante a mão e bate a mão Vem lá pra nós aí, gente Vai Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras horas nessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria É bronzinho, fica na cabeça, ô chiclete, vem E vem Olha que vem Vem Olha que vem Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Hoje em Jarafina que já tá lá Eu tô maluco pra te ver Se você não quer ouvir Você não vai ver não Você não vai ver não Olha acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras horas nessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou te falar aqui Seja em um dia ruim Xuxa, xuxa Vem me amar Olha que vem Olha que vem Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Vem me amar Vem me amar Vem me amar Olha que vem Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você É você Não quero mais Não quero mais chegar Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Que vivem sofrendo É mentira É mentira Não acredita Se o povo falou Que vivem chorando Mentiu É fake news Você acha que eu tenho Gara de que alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que tomar medicação Você tem razão Te esquece Eu tô vendo Márcio Pão Vai Olha que seu puta Se eu amar Você linda Olha que te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse Hoje já Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Sai não Olha que seu rango Fique no avião Certo do agesto Vamos jogar Olha cê acha Que eu tenho Cara de que Alguém que sofre Por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo Se tem razão Olha que te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse Se eu deixar Eu superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Sai com água Não sai com água Ai Mas amor Sai com água Sai não Só comandante Só comandante Senador Olha a pegada Do menino Tá bonito Tá bonito Eu sei que tudo nessa vida Do dia passa Mas não vou deixar Voltar Eu tenho Passa Meu bem Dinheiro é um problema Hoje Tem sabe Por passar Isso É ruim Vai Vai Olha que mente Milionária No corpo De um porrozê Você gosta do estilo Eu te pego de jeito Mas eu fico apaixonado Romântico E quando a vontade Te pego de lado Empina esse rabo gostoso Gostando Que o Xanigo É um dragãozinho É Godinho Vai Do jeito que tu gosta Te pego de lado Eu sei que tudo nessa vida O dia passa Mas não vou deixar Voltar Nem o passar Meu bem Dinheiro é um problema Hoje Te pego de lado E quando a vontade Bater Vou chamar Pra fazer daquele Te pego de lado Empina esse rabo Que rabo Vai vocês Vai E daquele jeito Que tu gosta Te pego de lado Esse rabo Prefeitura municipal E Rui Palmeira Minha amiga G.N. Você é comandante Praça pública Festa Pé do feijão Traz só um caso pra mim ETN Gravações juntos CD João Edson Toma nos peitos Vai Só vai tomando a slow Emelinho Com a sensação Partiu Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada Valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto No breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Chucha Essa cena Você não quer mais Não vai saber o que beber Quando a média bater Silêncio Fazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho é Arrocha vai Arrocha É Aqui Prefeitura municipal Senador Rui Palmeira Minha amiga G.N. Souza Sou pra traduções Pega aí Amor Eu só quero o seu bem Se for Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada Para pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Olha debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Vai Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Simbora Linha Jair Monteiro Sucesso comandante Tinha no avião Vem se bora Alguém já ouviu a nova música do comandante? Quem já sofreu por amor Levante a mão e tomou a dose Aí, menino E tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto Que vem por aí Prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor Quem é lagoano, quem tá aí ruim Palmeira, levante a mão e canta o refrão, hein? Chiclá Vai Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela Prepara seu coraçãozinho Que o comandante vai machucar Júlio 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 Jú Do resto que vem por aí, prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer E vai doer Quem gostou faz barulho aí pra nós Senador Rui Palmeira Toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Senador Rui Palmeira Sou eu quem dirijo Isso Agora pensa aí Quem tá com o comandante vai cantar bem alto, vai A gente não liga Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e parada Casal Raiz aí, um beijinho, um beijinho Ô casal Raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e parada Segui, aqui não Senador Rui Palmeira Em nome de Sopa Produções Faltou dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha Aqui é parceria Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Senador Rui Palmeira Se eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casal Zão A gente não liga pro que o povo Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e parada A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e parada Segui, aqui não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e sempre chega e sempre chega e sempre chega, aqui não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella que bloqueia e parada Aqui não, aqui é casal Raiz Aqui não, aqui é casal Raiz Maravilhão Quem é do interior, quem é do interior, levante a mão e faz barulho aí Quem é, quem é, quem é Que bem-vindo, fique à vontade, aqui é Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem vestido, a gente chama na pressão É forró de verdade, chama o chão de avião Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita E com a gente não tem vestido, a gente chama E se quer forró de verdade, chama o chão de avião A galera das Alagoas é o quê? Eita porra, vai garai Galera do interior é fora A galera do interior é fora Aquele porrazinho que eu gosto, vai, vai, vai Tchau Volando a sorte, vem meu nome, terra com Linha, grosada, diz Esclopa Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Olha que tem E com a gente não tem vestido, a gente chama na pressão É forró de verdade, curto o avião Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita E com a gente não tem vestido, a gente chama na pressão É forró de verdade Meu amigo Silvano, meu patrão Bem-vindo, vem-vindo A galera das Alagoas é o quê? É foda J.S.V. Galera do interior A galera do interior É foda A galera do interior Jonas Lina, meu patrão Que cabelo bonito, cara Chegou a jornalina, perigão J.S.V. Avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão A recém solteira vai dar o que falar As alagoas, bota aí pra chorar Avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão A recém solteira vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer o ir chorar Olha aqui, abre a rodinha Abre a rodinha Pra para me extrair, ela que ela ficou solteirinha Abre a rodinha Eita, baixão Pra para me extrair, ela que ela ficou solteirinha Pra para me extrair, ela que ela ficou solteirinha Abre a rodinha Abre a rodinha Direto da mesa na gocina do Rui Palmeira Avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão A recém solteira vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer o ir chorar A recém solteira vai dar o que falar 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 Olha aqui, tá recém solteira vai dar o que falar Ela tá preparada E aí, Jômeis, tem alguma coisa? A, 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 abre a rodinha Abre a rodinha Abre a rodinha, abre a rodinha Parabéns pra ela que ela viga solteirinha Abre a rodinha, abre a rodinha Abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela merece, vai Abre a rodinha, abre a rodinha Abre a rodinha, abre a rodinha Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredor já tá ligado na beira da piscina O prezinho já tá lotado na carne e na churrasqueira Muito bom, Leandro, muito bom, muito bom Vai ter festinha lá em casa, pode chamar Já tá ligado na beira da piscina Olha o prezinho já tá lotado na carne e na churrasqueira Qualquer dia da semana Vem, vem Olha a galera bebe dançar escutando esse som Olha a galera bebe dançar porrozinho que eu acho bom Olha a galera bebe dançar porrozinho que eu acho bom É o paredor já tá ligado na beira da piscina O prezinho já tá lotado na carne e na churrasqueira Qualquer dia da semana Vem Quem gostou faz barulho pra nós Quem tá tomando o ensinador Levante a mão que o comandante enterrou E aí galera, onde é que vocês tão? Vamos começar as trama, olha, manda localização O dia tá pra cachaça e tô com dinheiro Essa aqui é a galera para pelos amigos do WhatsApp aí Chama, chama Quem vai eu curtir o swing do comandante E aí galera, onde é que vocês tão? Vamos começar as trama, olha, manda localização O dia tá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês E aí galera, onde é que vocês tão? Vamos começar as trama, olha, manda localização O dia tá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês Vamos começar as trama, olha, manda localização Bora toma ua, bora toma ua Bora toma ua, bora toma ua Bora toma ua Olha, gente Quem gostou foi barulho pra nós? Eita menino, bom demais Pedigão, qual o dia que a gente tá lá no café, hein? Dia 2 de novembro? Dia 2 de novembro tem um comandante lá no café de La Musique em Maceió Só um detalhe, hein, Pedigão Tá acabando os ingressos já Quem tá com saúde, levante a mão e agradece a Deus aí Quem veio se divertir e ser feliz Vai começar o sonho do comandante Não tem igual não, não tem igual não Quem é, quem é, quem é Chante, chante, chante Júnior C3 E pra mim todo dia E quem quiser que me acompanhe Quem está pretendendo acordar de ressaca Amanhã na morte é amanhã E pra mim todo dia E quem quiser que me acompanhe Olha o cor de tamanho Parra de tudo Cheiroso, cheiroso, cheiroso Olha pra minha cara e vê como eu tô pra arrumar Olha pra minha cara e vê como eu tô pra arrumar Xão, Xão, brevão Olha pra minha cara e vê como eu tô pra arrumar Onde eu tô solteiro Prefeitura municipal, minha amiga E a gente mora Quem é, quem é Chante, chante Sou eu Pega ali, swing Pega ali, swing Pega ali, swing Parra de tudo E pra mim todo dia E quem quiser que me acompanhe Olha eu tô Sou muito E parra de domingo A domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô pra arrumar Olha pra minha cara e vê como eu tô pra arrumar Onde eu tô solteiro Amanhã eu tô largado Olha pra minha Olha pra minha Olha pra minha Olha pra minha Hoje eu tô solteiro Oi, tu, tu Cadê essa aí que ninguém vê? Vai Deputado federal, meu amigo, está o dia por nós Vem, é, quem, é, quem Ok Junho, certeza Quem gostou foi barulho pra nós aí, vai Sim, maravilhão Senador Rio Palmeira Tiago Sobrana, guitarra Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto Que o pior é achar que eu vou sempre E o bom vai se não te consolar Mas quando chegar o domingo A tarde de mim vai lembrar Mas sente saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não, não volta não, volta não, volta não, vai Quem é? Quem é? Chame de avião Sopa Produções Seu repertório de desculpas eu vou Olha aqui Invertei na culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto Que o pior é achar que eu vou sempre Vem pra ver alguém Só Duas amigas apaixonadas agora E você pode achar Eu vou pra pra te consolar Olha que quando chegar eu dormir Sopa Produções Não vou mais Não vou mais voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem